Oi, tudo bom? Tô na Noruega. Você piscou e eu tô na Noruega. Enfim, eu tô gravando a introdução desse vlog dois dias depois que eu cheguei aqui. Eu já tô quase indo embora, na verdade. Amanhã eu vou embora. Mas esse foi o momento que eu tive pra gravar porque, sei lá, eu tava aproveitando pra fazer as coisas enquanto estava dia porque agora tá escurecendo muito cedo e, né, então por volta das três horas da tarde já tá, tipo, muito escuro. Então dá pra fazer muita coisa. E também quando eu cheguei eu acabei me perdendo, né, antes de chegar no Airbnb e aí tava chovendo, eu tava com a mala pesada e eu comecei a brotar um certo estresse ali, então eu nem gravei isso pra vocês. Mas a parte de sair do aeroporto e ir pro centro de Oslo é extremamente fácil. É um trem de 20 minutos, né, eu paguei por volta por volta das 114 coroas norueguesas, se eu não me engano foi por volta disso. Na conversão aí de hoje deve dar mais ou menos uns 11 euros, creio eu. Queria dizer que eu tive muita sorte porque já é metade de novembro, praticamente, e eu pensei que eu ia chegar aqui e o clima já ia tá super cagado, né, porque essa época do ano, daqui a pouco tá chegando o inverno e na Escandinávia o inverno é bem pesado, né. Mas não tava, a gente teve muita sorte porque tava um sol muito bonito hoje, o céu bem azul, não choveu, eu saí só de moletom, assim, era o suficiente pro vento que tava fazendo, tava mais ou menos uns 14 graus hoje, se eu não me engano. Então eu tive muita sorte porque pelo que eu vi, o resto da semana agora, pra frente, vai ser o clima terrível, né, mas eu fiz muita coisa legal que eu queria fazer, que eu queria visitar aqui, né, com um menininho que gosta de black metal. Então, vir pra Noruega é interessante, infelizmente não acontece como a gente acha, né, que a gente vai chegar na Noruega e 100% da população gosta de black metal, não é verdade, né. É muito mais caro que a Suécia, infelizmente. Mas coisas que eu já esperava, né, então eu já venho aí há muito tempo me preparando pra vir pra cá. Eu não consegui quando eu tava morando na Suécia, né, apesar de estar muito perto, foi, eu fui morar na Suécia bem na época da pandemia, né, então tava complicado até se locomover pela, não se locomover pela cidade porque a Suécia foi bem várzea, né, na época do Covid, mas pra sair de lá tava muito complicado, né. Então é isso daí. nos vemos daqui a pouco. Pera, antes de compensar, eu tenho uma coisa pra contar. Quando eu falei pra minha mãe que eu vinha pra cá, a primeira coisa que ela falou foi assim, ah, então tira a foto aí dos peixes da Noruega, né. Aí eu falei, mas por que você quer foto do peixe daqui? Aí ela, ah, é porque eu vi na televisão aquela propaganda do Omega 3 que a mulher fala assim que os peixes, né, das águas frias e profundas da Noruega e não sei. Mas eu só queria contar isso porque eu achei muito engraçado. Porque eu lembro dessa propaganda, não sei se o nome dela era a Dersi ou alguma coisa assim, né, mas a propaganda do Omega 3. Enfim, é isso, vamos lá. Eita, nossa, agora que eu vi isso. O que? A bundinha. Ah, eu tinha percebido também. Ele tinha falado do do basement, só que ele não falou. Será que é aqui, velho? Aqui? Será que tem alguma coisa aqui dentro? Não sei. É aí, não é? Ah, aqui tem uns bagulho. É aí. É aí. E aí E aí E aí E aí E aí Música Não pode alimentar os pombos na Noruega Só isso que eu queria dizer A gente achou essa loja aqui Que tem um monte de De coisas antigas E tal E eu adoro coisas antigas E aí tem tipo um monte De discos Eu tenho uma guitarra igual a minha Mil e cem coros Então tão caro assim Se eu morasse aqui eu compraria Tem aqui Carrinho pro meu futuro bebê Bermuda Meio da América Aqui é Brasília São Paulo Você pode ver aqui E aí eu vou ver aqui Ela é de São Paulo Eu acho que é de São Paulo Eu acho que é de São Paulo É de São Paulo É a maior cidade Isso aí eu acho que está atrás Aqui E aí eu acho que é O Réu 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 Meu, eu tava aqui na rua, o cara tá colando esses posters do inferno E aí eu falei assim, ah, eu queria um poster desse Só que eu não tenho a cara de pau de perguntar Aí pegou o Lucas, foi lá e falou, tipo, aí senhor, você dá um poster desse, né? E aí, ele me deu Eu acabei de comer a pizza e agora não sei o que eu vou fazer O Lucas teve que ir embora mais cedo E são, tipo, nem quatro e meia da tarde, já tá completamente escuro E não dá nem pra ir pra um pub e ficar enchendo a cara Porque com o valor da cerveja eu vou ficar sem nenhum centavo na conta, né? Então acho que eu vou voltar pra Airbnb Tentar voltar, né? Porque eu já estou perdida novamente Mas uma hora eu vou achar Mas enfim, lugar muito interessante pra vir Muito bonitinho Parece com a Suécia um pouco Na verdade parece mais com Gotemburgo na Suécia, aqui em Oslo Enfim, é meio padrão Escandinávia mesmo Mas muito legal Se você quer um arrombo na sua conta bancária Muito mais interessante ainda Venha pra Noruega Faz jus ao nome É isso aí Amanhã eu tô indo pra Finlândia Então também não vou Encher a cara fazendo nada hoje Porque não tô afim de viajar Morrendo E aí a gente se vê no próximo É isso aí Tchau É isso aí 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 Eu vou fazer nada